Nas sombras sinistras da Terra-média, onde a escuridão se entrelaça com a magia antiga, surge uma criatura aterrorizante, os lobisomens de Sauron. Estas criaturas, tão distantes dos mitos populares, não são homens que se transformam em lobos sob a luz da lua cheia, mas sim espíritos malignos aprisionados em corpos lupinos, servindo aos propósitos nefastos de seu mestre das trevas. Quer entender melhor toda essa história? Então assista o vídeo até o final. Mas antes, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. A história destes seres remonta aos primórdios da Terra-média, muito antes do surgimento dos reinos dos homens e da ascensão de Sauron ao poder. No ano 1330 da Era dos Valar, criaturas malignas adentraram Beleriand, seja através das passagens nas montanhas ou subindo do sul, através das florestas sombrias. Entre elas, caminhavam lobos ou seres que assumiam formas lupinas, além de outras criaturas terríveis nascidas das sombras. Mas foi Sauron, o segundo senhor das trevas, quem verdadeiramente deu origem aos lobisomens. Ao contrário dos orques ou dragões, criações de Morgoth, os lobisomens foram obra de Sauron, que viria a ser conhecido por muitos títulos, incluindo o de senhor dos lobisomens. Com sua magia negra e poder corrupto, Sauron aprisionou espíritos terríveis dentro dos corpos de lobos, transformando-os em servos leais e mortíferos. O primeiro de sua espécie foi Draugluin, o pai dos lobisomens. Assim como Glaurung foi para os dragões, Draugluin tornou-se o progenitor de uma linhagem de terror. Sua pelagem negra, como a noite mais escura, era densa e áspera, seus olhos brilhavam com um fogo maligno e suas presas eram afiadas como adagas envenenadas. Draugluin era maior que qualquer lobo comum, com músculos poderosos, ondulando sob sua pele a cada movimento. Sua voz era um rosnado profundo que gelava o sangue até mesmo dos mais corajosos guerreiros. Com a ajuda de Draugluin, Sauron conquistou a torre de vigia de Minas Tirifi, antes pertencente a Finrod. A fortaleza foi renomeada como Tolingalhof, a ilha dos lobisomens. Ali, Draugluin estabeleceu seu covil nas masmorras mais profundas, onde o ar era pesado com o fedor da morte e ecoavam os uivos de sua prole maldita. As paredes de pedra de Tolingalhof tornaram-se o berço de incontáveis lobisomens. Nos corredores escuros e úmidos, filhotes nasciam com olhos já ardendo de maldade. Cresciam rapidamente, alimentados pela magia negra de Sauron e pela carne de prisioneiros infelizes. O som de suas garras arranhando a pedra e seus rosnados famintos eram uma sinfonia constante de terror que pairava sobre a ilha. A lenda dos lobisomens de Sauron ganhou nova dimensão durante a épica saga de Beren e Lúthien. No ano de 465 da Primeira Era, Beren e Finrod, disfarçados, chegaram a Tolingalhof. O ar estava carregado de medo, e as sombras pareciam ganhar vida própria. Os olhos vigilantes dos lobisomens o seguiam de cada canto escuro, narinas dilatadas farejando o ar em busca do menor sinal de fraqueza. Sauron, com sua astúcia incomparável, descobriu o disfarce dos intrusos. Eles então foram aprisionados nas masmorras úmidas e fétidas de Tolingalhof, onde o desespero era palpável. Um a um, os companheiros de Beren e Finrod foram devorados pelos lobisomens. Os gritos de agonia ecoavam pelas paredes de pedra, misturando-se aos uivos triunfantes das bestas. Quando finalmente chegou a vez de Beren enfrentar a morte pelas presas de um lobisomem, Finrod, num ato de coragem e desespero, liberou todo o seu poder. As correntes que o prendiam se partiram com um estrondo metálico. Com as mãos nuas, Finrod enfrentou a fera. Foi uma luta brutal. Dentes contra punhos, garras contra a determinação élfica. O chão da masmorra ficou manchado de sangue, tanto do elfo quanto da besta. No final, Finrod conseguiu dominar o lobisomem, quebrando-lhe o pescoço com um movimento fatal. Mas a vitória teve seu preço. Finrod, irmão de Galadriel, caiu mortalmente ferido. Seu corpo foi dilacerado pelas garras e presas da criatura. A salvação de Beren viria nas formas improváveis de Lúthien e do grande cão Juan. Quando chegaram a tolo em Galhoff, o ar estava impregnado com o odor da morte e o som distante de uivos ameaçadores. Lúthien, com sua voz élfica de poder inigualável, entoou uma canção que fez tremer as próprias fundações da ilha. Os lobisomens uivaram em resposta, um coro dissonante de fúria e medo. Sauron, em sua torre negra, sentiu a presença de Lúthien. Reconhecendo-a como a filha de Melian, ele viu uma oportunidade de agradar seu mestre, Morgoth. Com um sorriso cruel nos lábios, Sauron enviou um lobisomem para capturá-la. A criatura, com pelagem cinzenta como cinzas e olhos vermelhos como brasas, avançou silenciosamente pela ponte. Mas Juan, o leal cão de caça, estava vigilante. Com a agilidade de um raio, Juan atacou o lobisomem, suas mandíbulas poderosas fechando-se sobre a garganta da besta. O som de ossos se partindo ecoou na noite e o corpo sem vida do lobisomem caiu no abismo abaixo da ponte. Furioso, Sauron enviou mais lobisomens, um após o outro. Cada criatura era mais feroz que a anterior, com presas maiores e garras mais afiadas. Mas Juan, abençoado pelos Valar, enfrentou cada um deles com uma ferocidade igualmente impressionante. O chão ao redor da ponte logo ficou coberto de corpos de lobisomens, seus olhos vidrados refletindo as estrelas acima. Percebendo que suas criaturas estavam falhando, Sauron decidiu enviar seu trunfo, Draugluin, o pai dos lobisomens. A aparição de Draugluin foi como se a própria noite ganhasse forma. Sua pelagem negra absorvia a luz e seus olhos brilhavam com uma malícia antiga. Cada passo de suas patas enormes fazia a terra tremer. O embate entre Juan e Draugluin foi épico. Eram dois titãs se enfrentando, cada um representando forças opostas da natureza. Os dentes de Draugluin eram como adagas envenenadas, buscando a carne de Juan a cada investida. Mas o cão de caça de Valinor era rápido e astuto. Seus contra-ataques eram precisos, visando os pontos fracos do grande lobisomem. A luta se estendeu por horas, com nenhum dos lados cedendo. O som da batalha ecoava por toda Tolingau-Rof, um lembrete constante do conflito entre luz e escuridão. Finalmente ferido e exausto, Draugluin conseguiu escapar. Arrastando-se de volta à torre, ele caiu aos pés de Sauron, sua respiração ofegante e sangue escorrendo de inúmeros ferimentos. Com seu último suspiro, Draugluin pronunciou as palavras que enviaram um arrepio de medo, até mesmo pelo corpo do Senhor das Trevas. Juan está lá. Sauron conhecia bem a profecia sobre Juan, que ninguém poderia matá-lo, exceto o maior lobo que já existiu. Em sua arrogância, Sauron acreditou ser capaz de cumprir essa profecia. Invocando todo o seu poder maligno, o Senhor dos Lobisomens assumiu a forma de um lobisomem colossal. Sua transformação foi um espetáculo terrível de se contemplar. Ossos estalaram e se alongaram, músculos se expandiram e uma pelagem negra e grossa brotou de sua pele. Quando a transformação se completou, Sauron era o maior e mais terrível lobisomem que já pisou na Terra-média. O confronto entre Sauron e Juan foi de uma violência inimaginável. Presas e garras se chocavam com a força de trovões. O chão tremia sob o peso de seus corpos em combate. Sauron usava não apenas sua força física, mas também sua magia negra, lançando feitiços e maldições contra Juan. Mas o cão de Valinor, protegido pela bênção dos Valar, resistia a cada ataque. Por fim, em um movimento rápido e preciso, Juan conseguiu agarrar Sauron pela garganta, imobilizando-o. Preso e incapaz de se libertar, Sauron foi forçado a mudar de forma. Transformou-se em uma serpente, tentando escorregar para longe das mandíbulas de Juan. Depois, assumiu a forma de um monstro horrendo, com tentáculos e presas venenosas. Mas nada adiantava. Juan mantinha seu aperto firme. Percebendo que não poderia vencer, Sauron finalmente retornou à sua forma habitual. Derrotado e humilhado, ele foi forçado a entregar o controle de Tolingalhof a Lúthien em troca de sua libertação. No momento em que Juan o soltou, Sauron assumiu a forma de um vampiro, uma criatura alada e terrível, e fugiu para Taur no Fuim, deixando um rastro de horror por onde passava. Com a derrota de Sauron, poderia-se pensar que a ameaça dos lobisomens havia terminado. Mas o mal tem muitas formas, e a semente plantada por Sauron continuaria a dar frutos terríveis. Morgoth, o primeiro e mais poderoso senhor das trevas, ao saber da derrota de Sauron, voltou seus pensamentos para Juan e a profecia que o cercava. Com uma crueldade calculada, Morgoth selecionou um dos filhotes da linhagem de Draugluin. Esta criatura, ainda jovem e maleável, seria moldada para se tornar a arma definitiva contra Juan. Morgoth alimentou pessoalmente o filhote com carne viva, infundindo-o com seu próprio poder maligno. O processo foi longo e doloroso. O filhote crescia de forma antinatural, seu corpo se contorcendo e se expandindo além dos limites normais. Sua pelagem, antes cinzenta, ganhou tons de vermelho sangue. Seus olhos, outrora âmbar, agora brilhavam com o fogo do próprio inferno. À medida que crescia, o lobo não cabia mais em nenhuma toca ou caverna. Jazia, enorme e faminto, aos pés de Morgoth em Angband. O fogo e a angústia do inferno entraram nele, preenchendo-o com um espírito devorador, atormentado, terrível e forte. Este ser monstruoso recebeu o nome de Karcharof, a goela vermelha, também conhecido como Anfalglir, as mandíbulas da sede. Karcharof era um ser de pesadelos. Seu tamanho era descomunal, maior que qualquer lobo ou vargue já visto. Sua pelagem era um emaranhado de pelos grossos e ásperos, tingidos de vermelho escuro, como se tivesse sido banhado em sangue. Seus olhos eram como poços de fogo líquido, refletindo a maldade e o tormento em seu interior. Suas presas eram longas como espadas, capazes de despedaçar aço com facilidade. Cada passo de suas patas gigantescas fazia a terra tremer, e seu uivo era capaz de congelar o sangue até mesmo dos mais corajosos guerreiros. Morgoth, satisfeito com sua criação, designou Karcharof para guardar os portões de Angband. Ali, o monstruoso lobisomem permanecia sempre vigilante, seus olhos ardentes varrendo a paisagem desolada em busca de qualquer intruso. O medo de Karcharof se espalhou rapidamente, e logo até mesmo os servos mais leais de Morgoth evitavam se aproximar dos portões de Angband. O destino de Karcharof, no entanto, estava entrelaçado com o de Beren e Lutien. Quando o casal, disfarçado com as peles de Draugluin e Turin Vethil, um morcego vampiro servo de Sauron, tentou entrar em Angband, foi Karcharof quem os confrontou. O enorme lobisomem desconfiado ordenou que parassem. Foi apenas graças aos poderes mágicos de Lutien que Karcharof caiu em um sono profundo, permitindo que eles passassem. Mas o verdadeiro confronto entre Karcharof e os heróis ainda estava por vir. Após Beren ter roubado um silmaril da coroa de Morgoth, o casal tentou fugir de Angband. No entanto, encontraram Karcharof novamente desperto e mais feroz do que nunca. Lutien, exausta pelo uso de sua magia, não tinha forças para enfrentar o monstro. Beren, em um ato de coragem desesperada, ergueu o silmaril, esperando que seu brilho sagrado afastasse a besta. Por um breve momento, Karcharof hesitou, seus olhos ardentes fixos na joia brilhante. Mas o espírito devorador dentro dele logo superou qualquer temor. Com um rosnado ensurdecedor, Karcharof avançou. Suas mandíbulas se fechando não apenas sobre o silmaril, mas também sobre a mão de Beren que o segurava. O que se seguiu foi uma cena de horror e agonia. Karcharof, tendo engolido o silmaril, foi tomado por uma dor inimaginável. A joia sagrada queimava suas entranhas com um fogo celestial, algo que nenhuma criatura das trevas poderia suportar. Uivando em agonia, Karcharof fugiu, deixando um rastro de destruição por onde passava. Enlouquecido pela dor e pelo poder do silmaril, Karcharof se tornou uma força de destruição pura. Ele varreu o norte de Beleriand como uma tempestade de dentes e garras, matando tudo o que cruzava seu caminho. Nem mesmo as criaturas de Morgoth estavam a salvo de sua fúria cega. A loucura de Karcharof se tornou uma lenda por si só, um terror que superava até mesmo o medo de Morgoth em algumas regiões. O destino final de Karcharof seria selado nas florestas de Doriaf. O grande lobisomem, consumido pela dor e pela sede insaciável causada pelo silmaril, em suas entranhas adentrou as terras protegidas de Tingol. Sua chegada foi precedida por um rastro de destruição e morte. As árvores milenares de Doriaf tremiam com seus passos pesados e o ar se enchia com seu uivo agonizante. Ao saber da presença da fera em seu reino, o rei Tingol organizou uma caçada. Juntaram-se a ele e Beren, ainda se recuperando da perda de sua mão, Beleg e Arcoforte, o habilidoso arqueiro, Mablung, o guerreiro de mãos pesadas, e Juan, o leal cão de caça. A floresta de Doriaf, normalmente um lugar de beleza e tranquilidade, agora estava tensa, como se as próprias árvores segurassem a respiração em antecipação ao confronto iminente. Os caçadores adentraram a mata densa, seus sentidos aguçados, em busca de qualquer sinal do monstruoso lobisomem. O cheiro de morte e o som distante de galhos quebrados os guiavam. Juan, impaciente e ansioso de enfrentar, Karcharoff adiantou-se ao grupo, desaparecendo entre as sombras das árvores. De repente, um latido poderoso ecoou pela floresta, fazendo os pássaros levantarem voo em pânico. Karcharoff havia sido encontrado, mas a fera, em sua loucura e dor, era mais perigosa do que nunca. Evitando Juan, o lobisomem surgiu das moitas como um relâmpago negro, lançando-se diretamente contra o rei Tingol. Beren, num ato de bravura e lealdade, colocou-se entre Karcharoff e Tingol. Com uma lança em punho, ele enfrentou o monstro que havia arrancado sua mão. Mas, Karcharoff, em sua fúria cega, varreu a lança para o lado como se fosse um graveto. Com um movimento brutal, a fera derrubou Beren, suas presas enormes buscando o peito do herói. Nesse momento crítico, Juan surgiu das sombras, lançando-se sobre as costas de Karcharoff. O impacto foi tremendo, como o choque de duas montanhas. Os dois rolaram pelo chão da floresta, destruindo arbustos e pequenas árvores em sua luta titânica. A batalha entre Juan e Karcharoff foi algo que jamais seria esquecido por aqueles que a testemunharam. Era mais do que dois animais lutando. Era o embate entre a luz e as trevas, entre a lealdade e a corrupção. Nos latidos de Juan, ecoava a voz das trompas de Oromê e a ira dos Valar. Nos uivos de Karcharoff, ressoava o ódio de Morgoth e uma malícia mais cruel que dentes de aço. A violência do combate era tal que as próprias rochas se partiam com o clamor, caindo das alturas e obstruindo as quedas do rio Esgalduin. A floresta ao redor parecia gemer de dor, as árvores se contorcendo como se sentissem cada golpe trocado entre as duas feras. Garras dilaceravam carne, presas buscavam gargantas. O sangue de ambos tingia o solo da floresta, transformando o cenário em um campo de batalha brutal. A cada investida de Karcharoff, Juan respondia com igual ferocidade. O veneno de Morgoth, que corria nas veias do lobisomem, encontrava resistência na bênção dos Valar, que protegia Juan. Enquanto a luta prosseguia, os elfos e Beren assistiam, incapazes de interferir. A velocidade e a violência do combate eram tais que qualquer intervenção seria suicida. Tudo o que podiam fazer era observar, suas mãos apertando suas armas em antecipação, prontos para agir se a oportunidade surgisse. Após o que pareceu uma eternidade de luta feroz, Juan finalmente conseguiu a vantagem decisiva. Com um movimento preciso, ele fechou suas mandíbulas na garganta de Karcharoff. O lobisomem se debateu violentamente, seus olhos ardendo com fúria e medo, mas a força de Juan era implacável. Com um último e terrível uivo, Karcharoff, o maior dos lobisomens, caiu. Seu corpo enorme tremeu uma última vez antes de ficar imóvel. A floresta de Doriaf ficou subitamente silenciosa, como se toda a natureza prestasse respeito ao fim da terrível criatura. Mas a vitória veio com um preço alto. No momento, Juan, o valente cão de caça, havia sido ferido mortalmente durante a batalha. O veneno de Morgoth, que corria nas veias de Karcharoff, agora infectava o corpo de Juan. Cambaleando, o nobre animal se aproximou de Beren, que estava ferido no chão da floresta. Num momento de profunda emoção, Juan falou pela terceira e última vez em sua vida. Com palavras carregadas de sabedoria e tristeza, ele se despediu de Beren. O herói, incapaz de falar devido aos seus ferimentos, apenas colocou sua mão sobre a cabeça de Juan. Um gesto silencioso de gratidão e despedida. Ali, nas florestas tecidas de Doriaf, Juan, o mais leal dos companheiros, deu seu último suspiro. Com Karcharoff derrotado, Mablung se aproximou do corpo da fera. Com cuidado, ele abriu o ventre do monstro. Ali, em meio ao horror das entranhas do lobisomem, brilhava o Silmaril, sua luz pura, contrastando violentamente com a escuridão que o cercava. E ainda agarrada à joia, estava a mão de Beren, preservada pelo poder do Silmaril. Quando Mablung tocou a mão, ela se desfez em cinzas, deixando apenas o Silmaril. A joia foi então apresentada a Beren, que reunindo suas últimas forças, a entregou ao rei Tingol, cumprindo finalmente sua missão impossível. A morte de Karcharoff marcou o fim de uma era para os lobisomens na Terra-média. Com a queda de seu maior campeão e a derrota de Sauron, essas criaturas terríveis pareciam ter desaparecido das histórias e lendas. No entanto, o mal tem muitas formas e uma tenacidade assustadora. Milênios mais tarde, na Terceira Era da Terra-média, Gandalf, o Cinzento, faria uma declaração intrigante na casa de Elrond. Há orques e trolls, há vargs e lobisomens. E houve, e ainda há muitos homens, guerreiros e reis, que andam vivos sob o sol e ainda estão sob seu domínio. Essas palavras lançam uma sombra inquietante sobre o destino dos lobisomens. Teriam algumas dessas criaturas sobrevivido, escondidas nas sombras do mundo, aguardando o momento de ressurgir? Ou seriam os vargs, os lobos gigantes frequentemente aliados aos orques, descendentes distantes de Draugluin? Os vargs, com sua capacidade de fala e inteligência além do normal para simples animais, sugerem a possibilidade de possuírem almas. Isso poderia indicar uma conexão com os antigos lobisomens de Sauron. Que os lobisomens tenham perdido parte de seu poder e forma, mas mantido sua natureza maligna e sua aliança com as forças das trevas. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim você sempre irá receber notificações de novos vídeos. Até a próxima!